Mestre Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento Chego a crer que não estás me vendo Sinto que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito, eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar As ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Eu sei que não estou só Pois já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Já tenho fé pra descansar As ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Sim, eu posso clamar Sim, eu posso clamar Sim, eu posso clamar Pra ouvir Tua voz Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou naufragar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar As ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou naufragar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar As ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Mestre, vem me ajudar Ah, 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 ah Amém. Amém.